E é hora de casarão da moda aqui no Feminíssima e aqui nos bastidores, eu e a Angélica, nós estávamos conversando sobre o quanto as pessoas hoje priorizam o conforto, não é Angélica? E o quanto o casarão da moda tá conectado com isso, não é? Nós pensamos sempre nisso, porque agora a cliente, ela quer poder se movimentar de uma maneira mais prática, tranquila, né? Então a roupa, quanto mais, enfim, quanto mais confortável... Liberdade de movimentos, não é? Exatamente, exatamente, os tecidos fluidos, né, Carmen? Que também não seguram, não prendem a pessoa. Mas mesmo assim, falando em prender, Angélica, tu tá com um blazer, uma calça super confortável, porque ela tem uma laçada, uma t-shirt e um mocassim e tu tá confortável pra passar o teu dia inteiro. Estou, estou. E eu acho que a moda do casarão, ela se baseia muito nisso, não é? E vestir a mulher pra que ela possa usar a roupa pra trabalhar, pro final de semana e também pra lazer, não é? Com certeza. Você tá assim, do início ao final do dia. Exatamente. Não é? Exatamente. Daqui a pouco, se tu quer colocar um saltinho, saiu do trabalho, enfia um saltinho e vai com a mesma roupa, já na hora de aula. Inclusive, pensando, essa jogger jeans aqui... Vamos levantar, gente. Dá pra trabalhar muito bem, essa jogger. Ela tá linda. Porque, como o cassinho, mas essa jogger tu pode trabalhar num salto alto, numa cenária. Com certeza. Fica bem bacana. E essa t-shirt aqui, posso falar o valor? Claro. A partir de 89. Olha que fofura. Muito bom. É a trabalhada de tie-dye. E as t-shirts, como elas salvam a gente, não é? Exatamente. E aqui eu coloquei um blazer em linho, também, que eu acho que ficou bem a ver. Não, e ficou muito legal, gente, porque, como vocês podem ver, a Angélica quebrou totalmente a informalidade da t-shirt, não é? Largando um linho. E é essa mistura que fica legal, não é, Angélica? Exatamente. Que tu pode fazer com todas as peças, não é, Camila? Todas. Tu é muito boa nisso, ó. Dá pra mexer com todas as peças aí, ó. Vamos começar por aqui, então. Olha só. Já falamos muito em bermuda, que vai ser o tem-te do verão. Tanto a bermuda quanto o linho, gente. Com muita força, principalmente nessa cor bem crua, não é? Esse aqui é tipo um short saia. É um short saia. Imagina o conforto isso aqui. Ah, é uma fofura, Camila, tu vê, ó. Tem elástico atrás, priorizando muito conforto, muito caimento, tá? Não, e olhem que legal, ó. Ó, a alcinha tem essas contas. Isso, de madeira. Não é? De madeira. Muito fofo. As gurias acompanharam com acessório também, com contas de madeira. Pra gente lembrar que no Casarão da Moda tem acessórios também. Tem acessórios. Esses que tu tá usando são de lá, né? Todos lá, todos lá. Gente, olhem a graça disso aqui. E eu gosto muito assim, ó, Angélica. Vamos fazer uma misturinha aqui? Ah, claro. Eu vou tirar daqui, mas depois eu bato de volta. Pode tirar. As gurias trazem tudo montadinho. Olha que amor que fica. O lese, eu gosto muito do bege com o branco. Muito. Ai, olha que amor que fica, gente. Fica suave, né? Ó. Ai, que lindo. Fica bonito, né? Fortíssimo o lese. Bem colorido, bem branco. Eu gosto. Bem forte. Eu gosto, e ele é muito romântico, muito feminino. Então, eu gosto assim, ó, daqui a pouco, de misturar como as gurias fizeram aqui, tá? Por exemplo, o casaquinho de lese com uma regata num tom um pouco mais forte, mais agressivo, que dá uma quebrada aqui no romantismo do lese, né? Lavanda, pra dar uma sensualizada, né? E uma calça nude. Uma calça nude que vai com tudo, né? Essa aqui, olhem que boa essa aqui, gente. Ela é fechadinha embaixo. É bem galinho, é ótima essa calça. É uma calça bárbara também, pra colocar com um top branco, se tu não quiser colocar a regata roxa, um top branco. Esse blazerzinho aqui fica bárbaro. Lindo. E um tênis. Aqui, ó, gente, as gurias trouxeram também. Mais uma sugestão. Mais uma sugestão, que é o blazer no lese, daí em turquesa, com a blusa embaixo. É uma t-shirt, ó. É uma t-shirt, exatamente. Olha que boa. E o nude combina com tudo, né? Ele vai com tudo. Isso é o começo. É um quebra galho, não é? Muitos tons que combinam. Olha aqui, gente. Aí eu achei um amor essa. Olha ali. Ai, de lindo. Essa blusinha tu pode usar tanto ela ciganinha quanto fechada. Exatamente. Não é? Exatamente. Daí vai depender do gosto da pessoa. Exato. E tu pode usar ela por dentro ou por fora. Gente, a bata voltou com toda a força. É, com força. E pode estar usando também, se quiser, um cinto. Pode estar usando um lenço. A maioria das pessoas, claro, porque não é o dia a dia delas, elas não têm aquela facilidade pra criar... Pra montar o look. É, pra montar o look. Pra montar várias produções com uma única peça. E isso é uma ajuda que vocês dão lá na loja. Sim, é uma assessoria. Que eu acho muito bacana. Sim, a gente sempre vai ter essa assessoria. Sempre, não é? Claro, claro. Tu tira essa calça aqui, Angélica? Eu trouxe ela de propósito, porque na semana passada eu mencionei pra ti que nós tínhamos ela em gosto de leite. Ó, ela trouxe essa blusa aqui, que tem uma manga com uma transparência, que é uma telinha, não é? É uma telinha, isso, dourado. Ó. Trabalhada no lurex, né? E é essa calça aqui, que é tudo na vida de uma pessoa. É linda demais. Eu posso dizer, porque eu tenho uma calça exatamente nessa cor, aliás, eu tenho um conjunto nessa cor que lembra muito este aqui, ó. Ai, perfeito! Isso aí é pra... É joia, família. Isso aqui... Fica pra sempre. Ó, gente, que... E a gente usa muito essa cor. Essa cor fica bem com branco, ela fica bem com preto, ela fica bem com marinho, ela vai com qualquer cor. A única cor que eu acho que não entra aqui é o cinza mescla. É, eu acho que é só ele mesmo. Só o cinza chumbo já entra. Já entra. Mas de resto, a gente consegue combinar com tudo. E fora isso, ele é chiquérrim, não é? Porque ele é também um tom de nude, uma camisa branca por baixo, assim, imagina. Ah, daí fica lindo demais. Né? E esses, assim, ó, gente, pra quem tá olhando o blazer, tá achando ele grande, dá pra comprar. Esse aqui, que tamanho que é, Jérica? Deixa eu ver. Esse aí eu acho que é um 52, 54. Tá, esse é um 52. Mas eu, Carmen, eu adoro comprar um blazer maior do que o meu número, uns dois números maiores do que o meu. Sim. Porque daí dá aquela proposta oversize e a gente desconstrói um pouco a alfaiataria que fica tão comportada, né? Porque quando tu coloca tudo de alfaiataria, tu fica super comportada, né? Isso, isso. Agora, se tu quer desconstruir ela, bota uma calça mais soltinha, um número maior do que tu usa e o blazer também é um número maior, que eu acho que é um truque e tanto, né? Eu vou deixar aqui em cima, Jérica, pra gente se achar aqui, ó, um chemise. Esse não preciso dizer pra vocês, que eu sou fã de chemise, ó, tô com um. Esse aqui, ele é bárbaro porque ele tem esse babado aqui. A gente regula a fenda. Exatamente. Não é? Dá pra deixar ele bem aqui na altura, ó. Olha aqui, ó. Ó. Eu até tava usando com um botão ainda mais aberto. É? Olha aqui. Fica isso aqui, ó. É, mais ousado. E isso aqui vai assim, ó, gente, do tênis, sandália alta, tamanco, bota, ele fica lindo. Quer variar o teu chemise? Coloca ele com uma calça, que também fica maravilhoso. Ainda mais agora que tá muito em alta. A gente tá vendo muito os vestidos em cima de calça. Isso, isso. Não é? É uma proposta arrojada, mas é bem bacana, não é, Jérica? Eu também gosto. Adorei isso aqui. É um conjuntinho super... Ingercei, muito confortável. Super confortável, canelado, tá? Olha aqui. Tem bolso. Arrumadinho, chiquezinho. Que a gente fica assim, ó, confortável o dia inteiro. Esse aqui, ó, é do dia de semana ao final de semana, ele dá pra todas as ocasiões, né? Sim, é o queridinho, queridinho esse aí. Com certeza. E tu pode até largar um blazer em cima também, que fica lindo. Claro! E por fim, ó, gente, eu amei isso aqui. Maravilhoso. Eu achei muito chique. Maravilhoso. Chegou agora. Como eu achei lindo esse colorido, Jérica. Chegou agora, ele lindo. Esse aqui também é um chemise, ó, gente. Com bolso. Sim, esse colorido tá demais, né? Tá demais, né? Ele tá com todas as cores que a gente ama, não é? E daí tu pode brincar com os acessórios. Olha que bárbaro, gente. É outra peça que tu pode usar aberto também, na proposta que tu sempre fala, né? Com certeza. Com uma terceira peça, né? O casarão da moda arrasa e arrasa todos os dias. Sabe por quê? Porque o casarão da moda... Pensa em nós, mulheres reais. Não adianta a gente ver aquela moda que é show e que é só de vitrine e que a gente vai botar. E não é usado. Exatamente, não é usado. Não é? Não, lá tu encontra. É, e eu gosto disso porque lá no casarão a gente encontra peças que realmente a gente vai usar, vai aproveitar, além de receber uma consultoria das meninas. Não tem coisa melhor, não é? Casarão da moda tem dois endereços, um aqui em Porto Alegre, na... Coronel Bordini, 22. Tu viu como eu tô já? Não tem problema. Na Coronel Bordini, esquina com a Cristóvão Colombo, quase esquina, tem a Panvel do lado, mas com estacionamento. Tem também na Matias Velho, em Canoas, também com estacionamento. E tem as lives semanais, que tem três horas de graça. Exatamente, segunda, de terça, sexta. As gurias aproveitam bastante, ficam gravadas, né, Carmen? Claro. Gostou, pintou. Não, e o bacana, gente, é que nas lives a gente vai, se diverte, conversa, faz amizade com quem tá na hora. É muito legal, é muito legal. Eu acho que é o momento, quase que um encontro de amigas. É, é bem divertido, é muito bom. É isso aí, gente. Semana que vem é claro que o Casarão da Moda está aqui conosco pra falar pra nós, mulheres reais, que precisamos estar bem todo dia. Obrigado. Obrigado.